Uma viagem segura e tranquila durante o feriadão. Uma operação especial nas rodovias reforça o atendimento aos motoristas. Um acordo feito pelas empresas que administram as estradas e a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, garante assistência aos viajantes. As concessionárias reforçaram as equipes do serviço de atendimento ao usuário, como o socorro médico de emergência e o auxílio mecânico. Esses serviços devem estar disponíveis 24 horas por dia em todas as rodovias federais concedidas. Neste feriadão, cerca de 420 mil veículos devem passar por esse trecho concedido da rodovia 040, que liga Brasília a Juiz de Fora em Minas Gerais. São quase 940 quilômetros, com 21 postos de atendimento como esse daqui, além de serviço médico com 28 ambulâncias, 31 guinchos, resgate de animais e combate a incêndio. A Polícia Rodoviária Federal também reforçou a fiscalização nas estradas do país com a Operação Semana Santa. Os agentes estão nos trechos onde geralmente há mais acidentes e mais ocorrências criminais. E atenção, há restrição para os veículos de carga, que estão proibidos de circular nas rodovias federais com pistas simples, no domingo, das quatro da tarde até a meia-noite, horário em que as pessoas devem estar voltando do feriadão.